E eu faço o UAN e o Portugal AQ, são duas peças diferentes, e a última que eu trouxe aqui é o UAN, então quem foi no UAN pode ir no Portugal AQ, que é outra peça, que são outras... Ah, e mesmo que seja pra assistir o mesmo show, é sempre diferente. É, alguma coisa... Porque, meu, você passou pelo Brasil inteiro, você acaba pegando uma piada de um pessoal, que às vezes deu certo, alguma coisa... Não é? É verdade. O humorista tá sempre mudando alguma coisa do show, não é? Então, e esse show tá muito voltado ao sertanejo universitário. O meu novo nome artístico agora é Luan Santana, que tá um pouco mais de hip-hop. É, sei. Na verdade, gente, o Diogo tá dizendo que ele quer ir hip-hop com as meninas. Eu tava comentando com ele semana passada, teve show do Luan Santana aqui em Cascavel, mulherada tava louca, meu Deus, ficou uma coisa maluca, falei, Diogo, com Luan é assim. Ele falou, pô, tudo bem, vou virar Luan Santana agora, certo? Exatamente. E eu falo que vocês não vão se decepcionar comigo. Aliás, o que o humorista faz é a mulherada rir, mas não passa dessa fase. Mas você sabe que mulher adora humor, cara. No dia do humorista, faça uma caridade. Os humoristas são carentes, no fundo. Diogão! No fundo, no fundo. Conta aí, como é que tá? No fundo é nós aqui pro Luan Santana. Olha, só, a galera ligando. Gente, já atendo vocês, como é que tá esse ano, 2010? Essa foto aqui do Luan Santana, que eu tô vendo, aqui tá meio gay. O meio da parte da frente ou a parte de trás? Pode ser que ele não seja. Mostra ali pra nossa filmagem. Eu acho que o Luan não é gay, mas tem todos os drives instalados. É, mais ou menos. É, como a gente diz aqui na nossa região, já tem o alvará, né? É só exercer. Diogão, como é que tá 2010, fazendo o show por esse Brasil inteiro? Te acompanho no Twitter? Exatamente. Eu tô com uma fase muito legal, assim, profissionalmente. Engraçado, com 41 anos, eu acho que nunca estive numa fase tão criativa. Não é nada. E com vários projetos loucos. Rizorama tá sendo um sucesso aí pelo oitavo ano, que é o maior festival de humor do Brasil em Curitiba. Agora em São Paulo, eu sou um dos curadores do Rizadaria, também, que começou a ser a Bienal do Humor. A gente deu uma olhadinha, viu isso no CQC. Achei o máximo. É, o Rizadaria é muito maluco. O próprio CQC, que são meus colegas do grupo que eu fundei, que é o Clube da Comédia Stand-Up, né? Em São Paulo, junto com o Rafinha, com o Marcelo Mesfel, também, que não é do CQC, mas era o nosso mestre cerimônia. O Oscar, depois entrou o Danilo, também, que é meu brother. Mas, assim, esse movimento novo de comédia que tá acontecendo, eu sou muito feliz de ter participado disso, sabe? Como se fosse uma nova geração da comédia. Hoje, comédia de stand-up, esse chute uma lá de lixo, saiu, né? Tô começando a achar que eu tenho que matar, vamos ver daqui a pouco. Mas, não, aí do sertanejo tem mais. Tudo tem a sua onda, tem a sua moda. Eu acredito que os comediantes que realmente vieram pra ficar, vão ficar, sabe? E isso é muito bom pra cena de humor nacional, né? Eu trabalho, acredito que a internet é um grande veículo, eu faço muita coisa pra internet. E como é? Muito conteúdo pra internet. Divulga você pra caramba, não é? Divulga. Muito. Lógico, eu tenho aqueles chatos desgraçados que pegam a câmera assim e vão lá no teu show e, né? Não. Mas, de qualquer forma, eu tô te divulgando. Produído. Né? Eu digo isso porque eu vou fazer isso hoje de noite. Às vezes os caras filmaram com a Polícia Federal lá em Fausto Iguaçu, esses dias bêbados. Opa, aí, ó. Ele falou assim, ó, 15 mil, 15 mil pra não botarem, mas colocaram as imagens lá. Então, não tem como lutar contra isso. A gente pede pra não filmar, porque às vezes você cria uma piada, o nego bota lá no YouTube e já... E acabou a graça. Já não é uma novidade, você já... Pô, essa eu já conheço, né? Sim. Sendo que o Roberto Carlos há 50 anos que é com as mesmas músicas. E todo mundo acha o máximo? Nunca vi uma tiazinha levantar na minha tia e falar, ah, Roberto, pula essa. Eu acho uma injustiça. É. O cantor se dá melhor que o humorista. Isso não é. Literalmente dá melhor mesmo, realmente, né? Então, de hoje... Deus que só dão. Deixa eu perguntar uma coisa. Vamos falar sério. O que você acha da introdução da mulher nesse meio do stand-up comedy, cara? Tenho visto algumas pela internet também. Temos que estão querendo pegar a presidência do país. Ah, é. Falando sério. Já conferi algumas do Jô Soares, que eu achei muito legal. Tem umas que eu adoro. Não, tem umas muito legais. Eu gosto muito... A minha favorita, assim, que eu acho que ela é carismática, muito carismática, é a Dani Calabresa. Com certeza. Além de ser muito minha amiga, é uma mulher que não precisa fazer muito esforço pra... pras pessoas rirem. Isso é uma grande qualidade pro humorista. O Marco Lucchi tem essa qualidade. Ele é um cara muito carismático. Então, quando ele faz stand-up, mesmo que ele é novo no stand-up, ele faz personagens genialmente. Agora que ele tá fazendo stand-up, ele ainda não tem tanto texto e piada stand-up. Ele ganha a plateia no carisma, sabe? Isso é muito importante pro comediante, essa coisa do carisma. Então, quem não tem tanto carisma tem que se batalhar mais pra criar uma piada genial. Entendi. Saca? Então, o humor é isso. Ele tem que ter esse senso de balanço, mas tem que ser legal, né? Pra o negro não sair falando mal do show, senão eu não volto. Vixe, não volto mesmo. Agora, Diogo, vamos falar de coisa chique? Achei que você falou de cantor, de sertanejo, coisa e tal. Vamos falar de coisa chique. Esse ano a galera tá indo... Eu adoro esse nome. A Pamela, é, ele tem uma personagem muito bacana no show dele. O que que é? A Pamela. A Pamela é uma homenagem, né? Singela. Aham. A essas mulheres que dormem de dia, que não é, claro, teu caso. Não é, não é, não é? As que trabalham na casa das primas. As primas, entenderam, gente? Tem uma prima que se chama Pamela. Diogo, né, resolveu homenagear a gente e saiu isso. Mas tudo bem, não tem nada a ver com isso. A gente não escolhe. Fazer o quê? Então, Diogo, eu tava perguntando pra você o seguinte, se a galera... Você sabe que eu tenho um prêmio meu que é tão gay, que na época genealógica ele tá na parte das frutas? Não se aguenta, gente. Eu tô tentando perguntar, mas não tem como. Quero saber de você o seguinte, será que vão fazer um cruzeiro pra humorista fazer stand-up comedy? Já pensou nisso? Por que teve cruzeiro gospel, cruzeiro Roberto Carlos, cruzeiro da Cláudia Leite? Eu acho que já rolou isso. É, já teve... Não, eu tô falando você. Você vai? Não, eu iria, lógico. Eu já trabalhei muito em cruzeiro. Ah, é? Fazendo o quê? Nunca vou esquecer, me colocaram no piso Guarapari. É? Porque eu não sabia que era uma palavra indígena, papurão. Ah, já. Eu acordava com um balê, bem, não era foda. Mas, não, não, mas eu trabalhei muito em cruzeiro, não é brincadeira. Fazia duas sessões. Era muito divertido, eu ficava uma semana meio que coçando, assim. É. Aí eu fazia show dois dias, duas sessões. Era super tranquilo, era regime de passageiro. Eu acabava ficando amigo também da galera que trabalhava no navio, que era uma galera muito legal. E você conhece o dinheiro do mundo inteiro, realmente, no navio. E navio tem essa coisa de você estar dentro, assim, do... O teu show sempre lota, né? Porque ninguém tem que botar a opção. Ou vai, ou vai. Ou pula, né? Agora, hoje não. Hoje eu preciso que vocês vambam lá no show. Por favor. Então, vamos lá, Diogão. Chega de piada. Quem quiser conferir muito mais, vai conferir hoje no show. E é, que nos espera lá no Amfiteatro da Univel, nove horas da noite. Galera já tá louca ligando aqui. Pão, onde é que eu consigo os ingressos? Diogão, tá com o telefone aí? Tô com o telefone aqui. Faça o telefone pra galera. Então, você liga pra Lua Santana... Não, 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 não. É o contratante mesmo. É, o contratante. 9-1-0-1-5-5-5-6. Você vê que o cara é profita e deixa o celular dele. Ele pede. 9-1-0-1-5-5-5-6. É que ele não descobriu ainda que tem o telefone fixo, ele pode fazer um sigma no celular dele. Entendeu? Anderson, um mês pra você, querido. A gente adora. Tá sempre aqui na rádio. Não, Anderson, eu vou falar pra você que é um parceiraço. Desde a primeira vez que ele me traz aqui pra Foz do Iguaçu e pra Cascavel. Cascavel, Anta. Não, eu sei. Eu digo... Eu sei que eu... Não é que eu... Cascavel. Eu falei pra Foz do Iguaçu. Aqui ontem eu fiz Foz, fiz a One, né? A outra peça. E hoje o Portugal é aqui... E o que você tá fazendo com o folder do Lua Santana? Gente, eu acho que ele se apaixonou pelo cara. Não, eu tô procurando... Não é ele. Eu tô procurando aqui a agência... A C7. A7. Não, desculpa. A7. E o Anderson é um cara que sempre me tratou tão bem... Super bacana. Que em retribuição eu comi. Bom, enfim... Viu, vamos falar, você passa o telefone de novo. Então, vamos lá. A galera... É o seguinte, gente, ó. Nós tínhamos ingressos antecipados aqui na Rádio Nova FM? Já foi. Aí tinha na Descolândia? Já foi. Essence Modas? Já foi. Agora, direto com o nosso contratante Anderson? 91015556. 91015556. Ligue agora e participe. Na Univel. Ah, não é promoção, Fê. É pra comprar ingressos. E lembrando a você que hoje, olha, chegue antes lá na Univel, já converse com toda a galera, conheça a galera Nova FM, galera Malagueta vai estar lá, né? Uhul, Edu, tá aí já pra toda a galera. E o seguinte, você pode adquirir o seu ingresso antecipado ao mesmo valor, Edu? Ao mesmo valor. Bem provável. Bem provável. Bem provável que sim. Depende também. Depende do nosso bom humor. Depende do bom humor. Não, hoje a galera tá bem humorada, estamos ao lado de humorista aqui, Diogo Portugal. Diogo, sucesso pra você sempre. Seja bem-vindo a Cascavel também, sempre Curitibã. Primeiro que a gente acha um orgulho, né, poder ter o Paraná representado pelo Brasil inteiro, seja no Zorra Total, seja nos shows que você faz. E vê se aparece aqui mais vezes. Agora eu voltei, eu voltei com o quadro no Zorra. E daí? Tô fazendo com... É um prazer, porque eu tô fazendo com Chico Anísio um quadro agora aqui. Eu acho que trabalhar com o Chico Anísio... Aliás, que honra, hein? É isso que eu digo. E que escola. Pô, eu tô tendo o seu prazer de estar do lado de um cara que, pra mim, eu cresci assistindo. Então, de repente, gravar o Zorra, o que eu tô mais curtindo é o intervalo entre uma cena e outra, que eu fico batendo papo com ele. É muito legal. Ele me conta umas histórias geniais, assim. Ele é super humano? Ele... Ou é meio... Ele é um cara que já fez tudo, entendeu? Então tá ótimo. E já fez muita cagada também. E é legal conversar com o Chico Anísio. É uma escola... E ele tá legal, sabe? Ele tá com problemas respiratórios, porque ele tem, enfim, uma efisema. Mas ele tá conseguindo trabalhar. E ele é super lúcido. Na hora que abre a câmera, ele... Uau! Mata pau, assim. E eu tô fazendo um vampiro lá naquele quadro, que é o Vampirado. Eu voltei agora. Ah, meu Deus. Aguentem, senhor. É. E eu também faço louco de bom na IPC. E eu também coloco muita coisa na internet. Então, tipo, eu nem falo... Ah, mas eu não gosto de você na TV. Pô, então vai no show. Ah, eu gosto de você no show. Vai na internet. É, vai na internet. E você tá no Twitter também? Oh, yes. Eu te sigo? Ah, então eu vou seguir lá. Você também. E você tá no Twitter.